Permita-me congratular-me com sua Alteza Real pelo seu futuro noivado. Poderia acrescentar meus votos para a princesa Johanna de Nordhausen? Obrigado. Ela estará aqui amanhã e poderá apresentá-la a ela pessoalmente. Ela é tão graciosa quanto bonita. Este casamento foi realmente planejado pelos céus. Nosso primeiro-ministro é muito modesto. Ele mesmo planejou anos atrás, quando eu e a princesa ainda éramos crianças. Claro que com sua bênção, meu avô. Se a Vossa Alteza Real sentir necessidade de orientação e conforto espiritual, eu estarei às ordens. Minha orientação e meu conforto sempre foram saber que estou cumprindo meu dever para com o Kalsbauer. Vem, Kahl. Eu já cuidei de toda parte preliminar. Mas a vitória ou a derrota estão em suas mãos. Amanhã poderá ser decidido o futuro de nosso país. Para tanto, quando você pedir a mão da princesa, espero que você o faça com a sua eficiência de sempre. Não deverá ser difícil. Pelas pinturas que vi, ela é muito atraente. E também receptiva. Por que não? É verdade que eles têm o dinheiro, mas nós temos o sangue. São mercadores, mas somos nobres. Oh, eu evitaria este tema, meu rapaz. Ela pode ser escrupulosa. Não se preocupe, vovô.